E o corpo de um homem foi encontrado hoje de manhã no Rio Pardo, próximo a um clube, entre Ribeirão Preto e Jardinópolis. O corpo foi localizado por pescadores e aparentemente não tinha marcas de violência. Até o momento não foi possível identificar a vítima. A equipe deslocou até o local e constatou que havia realmente um corpo boiando no meio do Rio Pardo, que ele estava preso em pedras. Foi acionado o corpo de bombeiros para fazer retirada desse corpo, porque ele estava em um local de difícil acesso, não teria como o policiamento diário fazer essa retirada sozinha. Depois acionamos a polícia civil e a técnico-científica, que deslocou até o local e realizou a perícia no corpo, tentou fazer a identificação. Só que o corpo está no avançado estado de decomposição, não foi possível fazer a identificação no momento. Só sabemos que seria um masculino e não tem como saber se foi a morte violenta, se foi o afogamento. Só posteriormente no IML. O Rio Pardo passa por diversas cidades, a correnteza está forte, pode ser que seja de outra cidade, que o corpo veio boiando e acabou parando aqui.